Salve aí, tropa! Beleza? Eu tenho só um recado perto de comando. Bande lazarento, vagabundo. Arrumar um balanceamento aí de time, ô... Seu desgramado. Vai se ferrar. Merda. Aí, pra você ver. Ah, toma banho. Agora são três. Agora é uma aí. Dois, véi. Ah, fugiu da batalha. Ai, olha lá. O cara fugiu, véi. Ai, ai, ai. Eu vou te contar, mano. Se os caras saem sozinhos contra... Contra os players aí, véi. Eles desistem, mano. Ah, tudo um bando de... De lazarento, chorão, véi. Se ferrar, mano. Eu enfrento os caras tudo aí, véi. Sozinho. Reclama, mas enfrenta. Os caras vai... Se não sair no time, vaza fora, véi. Vaza fora, pô. Isso aí mesmo. Vaza fora, véi. Viu que tinha... Ele viu que tava sozinho e vazou fora. Ah... Se ferrar, mano. Se ferrar, véi. Toma, vagabundo. Cadê o vagabundo? Seu merda. Ah, toma banho, mano. Ah, sem graça demais. Quando a gente não vai contra três. Não sai contra três. A gente sai com três, véi. No time... Te contar, mano. Essa é de como eu vou te contar. Se não for um balanceamento desse time aí, véi. Vai dar não, porra. Opa, duas torres. Opa, duas torres. Vou pegar essa MP45 aqui, mano. Vê que que faz com ela. Tá preula. Tá preula. Galera, essa pandemia tá arrebentando, mano. Vou ficar sem internet, véi. Ficou um bom tempo sem internet. Não sei o que vai acontecer mais pra frente com o canal. Caraca. Essa MP45 é boa, véi. Doçando. Duas torres. Eita preula. Duas torretas. Olha. Eita preula, mano. Quero essa não, mãe. Quero um MP45. Se bem que essa... Essa aqui também mata pra caramba, né, véi. Eu vou ficar em segundo lugar. Provavelmente. Provavelmente. Beleza. Peguei essa RPK aqui, vê que que dá. Aqui, galera. Aqui é o lugarzinho certinho que as caem, ó. Caraca. Vamos usar também, né, mano. O cara usou o robôzão. Vamos usar... Torretona. Caraca. Eu quero essa não, véi. Alguizinho aqui, bacana. Faltando uma mirazinha aqui. Um... O silenciador. O silenciador. Vamos ir trocando de arma, véi. Caraca. É o tiro mais bonito ainda do jogo aqui. O... O efeito sonoro de tiro mais top tem é da... Dessa arma aqui, véi. C416, véi. Com a pena que na mão de Bolt ela é boa e na mão da gente ela é péssima. Tá bom. Primeiro lugar ainda. Tá bom. Beleza. Recarregamento dela também é bem rápido, hein, galera. É um dos mais rápidos que tem de jogo. Dela e da... Da SCAR. Caramba, hein. Beleza, véi. Beleza, véi. Vou pegar o MP45 aqui. Mas dá bom essa aqui em primeiro não, hein. Apreula, véi. Quieta, Bolt. No... 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 No seu facho, véi. Que porra, mano. Vou pegar em primeiro aqui não, hein. Olha aí, véi. Vai se ferrar. Agora vamos ver, mano. 21 segundos. 21 segundos. Ainda dá, hein. Ah, Bolt. Filho de uma mãe. Fica quieto, porra. Se ferrar, mano. Ah, perdi, véi. Pegou que eu peguei primeiro? Peguei primeiro. Eita. Achei que eu peguei segundo, véi. Ah, e aí, véi. Que jogo mais desbalanceado, porra. Sai de con. Só nos ferra, véi. Sacanagem, mano. Beleza, beleza. Primeiro aí. Vamos lá pro próximo vídeo, hein, galera. Não perca o próximo, beleza? Valeu.